E aí galera, beleza? Nós estamos aqui hoje na HM Race, com o nosso amigo Heitor. Vê como é que tá, Heitor? Beleza? Tranquilo. Então, galera, nós temos uma novidade no canal aqui hoje, que nós viemos através aqui da HM, conheci o Heitor, deu uma patrocinada pra gente aí num evento que a gente fez em Brasília. E a gente teve, trocando uma ideia, conversamos, entramos num acordo de montar um ranking. Aqui na HM, aqui, ele tem um dinamômetro. A gente pensou, poxa, vai ser legal rolar essa disputa aqui no estado de Goiás e região, quem quiser também, de fazer essa disputa aí, fazer esse ranking de qual é o carro que tem mais potência que passar o rolo, né? Então, o Heitor vai explicar pra gente aqui um pouco do procedimento do dinamômetro dele aqui, como que funciona, quando o cara traz o carro, o cliente traz, como que funciona. Esse aqui é um dinamômetro de rolo, como o pessoal conhece. A gente faz medições de cavalaria de roda. E a gente tem um procedimento de segurança, o carro chega, nós fazemos a amarração, colocamos a amarração pro carro não sair do dinamômetro, por questão de segurança. E, então, depois nós equalizamos a rotação do dinamômetro com a rotação do carro. A gente mede aqui, normalmente, de terceira marcha, dependendo do carro até quarta marcha. Esse dinamômetro é um Sport Devices SP4. Ele pode ser usado tanto como inercial, tanto quanto carga. Pode ser usar um freio magnético. E a gente faz isso aqui, estamos disponíveis pro Brasil inteiro. A gente trabalha aqui até após alguns horários, após até umas oito horas da noite, nove horas da noite, com horário agendado. Nos finais de semana também. Inclusive, hoje é sábado, são quatro horas da tarde e nós estamos aqui. É, hoje é um sábado. Poderia muito bem estar lá em casa, fazer um churrasco. Tranquilo, né? Tomando a cervejinha. Estamos aqui, trabalhando. Estamos aqui, trabalhando. Mas é isso aí. Então, eu também percebi aqui, que, por exemplo, esse carro aqui é um carro 4x4, né? Um Audi S3. Como que faz pra poder medir ele, sendo que ele é 4x4? Nesse caso aqui, um S3, ele tem um sistema Haldex, que o Haldex, ele só funciona no caso de destracionamento. No carro, nele, original. Quando ele destraciona a roda dianteira, ele passa pra trás e ele vira um 4x4. Nesse caso aqui, a gente retira um fusível do carro do Haldex, ele fica só tração dianteira e funciona normalmente. Ele faz a medição da potência na roda dianteira. E eu percebi que, quando o carro destraciona na terceira, você vai usar a terceira e eles, começando pela terceira marcha, ele destraciona. Tem um procedimento pra isso? É, eu acabo, por experiência, a gente reconhece que o carro destraciona por questão de rotação. Você vê que a rotação não bateu do carro com o dinamômetro. E, normalmente, quando ele destraciona, ele sobe em cima do rolo e dá alguma potência a mais, vamos dizer assim, ou a menos, depende do jeito que ele destraciona. E, com isso, a gente acaba aprendendo como que ele funciona. E, pra não destracionar, por experiências, até por aprender com os próximos, com os erros dos próximos, a gente, num carro turbo, que usa um turbo muito grande, a gente vem carregando de segunda ou carregando de terceira e põe a próxima marcha pra tirar do momento de inércia e, assim, conseguir fazer a ferição de potência. Esse dinamômetro, ele pode, faz medição até 2.000 cavalos e freia até 1.000 cavalos de carga. Ele consegue frear ainda de torque em torno de 150 kg de torque, ele consegue frear. Se o pneu aguentar, se a roda aguentar, o sistema do carro aguentar, de tração, ele consegue frear. Legal. Então, é isso aí. Então, nós estamos aqui pra dar início nesse ranking. Vamos deixar o convite aqui. Você que acha que tem um carro forte, quer tirar a potência, quer vir pra essa lista aqui, vem aqui pra H&M que a gente tá disponível. H&M Race, no Instagram, H&M Race, no Facebook, H&M Race, GO, e-mail nosso, H&M Race, GO, arroba gmail.com. A gente vai estar divulgando a data aí que vai estar rolando esse ranking aí, que vai ser uma vez por mês. Então, a gente vai estar fazendo essa medição aí. A gente vai estar disponibilizando a data aí. E se vocês quiserem vir, só escrever lá, que a gente vai estar já contabilizando os carros e fazer certinho essa medição. Beleza, galera? Beleza. Valeu pela parceria aí, Heitor. Um abraço. Um abraço. Obrigadão. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.